Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Sem ir de pressa. Aqui talvez seja... Não, vou ter isso como esse... Vixi! Não! Ok, acho que já entendi. Acho que talvez não tenha como... Morrer esmagado. Vou tentar passar mais rápido de novo. Ok, fio. Ok, 100 vidas aqui, né? Falta um. Falta um cristal. Ou seria rubi? Que... Ih! Não deu pra continuar ali, mas tudo bem. A explosão do trompete. A surpresa desagradável. Mais fruta. Recuperar minha vida inteira. A música mudou. Eita, meio tônibre. O que? Precisa estar aqui. Ih, agora meu rival. Essa é igual a luta do primeiro jogo? Não. Esqueci o que era a luta. Não. Porra, desgraça. Não. Falta um ataque. Um ataque ele não vai matar. Mas também... Ganhei. Uau. Fase bem curtinha. T... 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 T...